Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, meu irmão, bom dia, meu irmão, meu irmão, minha vovó Nair, vai passar por aquela consulta aí, que eu comentei com vocês, tá aqui, aquela pontinha que vocês estão vendo ali atrás, né, é no barco, tá ali no cantinho, e a vovó Nair tá aqui atrás, ô mãe, olha pra cá, aqui, olha aqui pra minha mão. Ah, tá com cima, olha a cabecinha dela lá, olha lá, olha lá a cabecinha dela, olha lá, olha dando tchau, pois é, pessoal, tá uma chuva, gente, muita chuva aqui na região, graças a Deus, começou a subir, vive, ficou, está indo aí na estrada, na estrada. Vamos lá, faz a televisão, tá, tá, beleza, gente, chama, é onde tá isso, ficou pesado, né, olha aí, pessoal, tá, já que não vendeu, já não vendeu a gente lá, tá lá. Não vai lá, não vai lá... Não vai lá, vai lá, tá lá, a gente só anda com duzentos? É... duzentos e cinquenta e... Não, mas vai ficar com cento... Não, mas vai com oitenta... Ele tá com oitenta... Tô lá imaginando já um lugar pra botar pra tirar a manha. Essa é uma cópia. Hã? Essa é uma cópia, essa chinha eu nem comei, não é? E ali é ruim pra caramba, aquele lugar ali. É bem babado. Eles deveriam, tipo, não sei como é. Se tivessem um estacionamento, né? A clínica vai entrar. E fora que tá alagado a mesma cidade, né? Pois é. É isso ainda, viu? Tá alagado. Né, dona Aí? Vamos tomar um banho de praia hoje, viu? Vamos. A senhora quer ou não? Sabe nadar? Hã? Pois é, pessoal. Chove muito. Muito bem. Muita foda. Mas por ter Deus, nós vamos fazer. Uma bobiagem? Eu tô. O melhor motorista da região. Hum. Calteiro. Não passa e tem medo. Não, não passa. Hã? 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 Tá falando de quem, hein, dona Aí? Hã? De Tomássio. Tá falando do Tomássio, hein? Oi? Hã? Hã? Ele falou que não tava podendo fazer em Itaju, não. Tinha que Deus levar a ela. Eu falei, ah, doutor, ela vai danar, viu? Ele, não, não. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Ela é minha princesa. Hã? Aí falou que era princesa, velho. Hã? Ele falou que você era a princesa dele. Era minha rainha. Foi? Rainha? Ah. É uma rainha toda. É, rainha. Rainha da internet. Não é? Não é? E é isso aí, pessoal. Olha aí que vocês vão fazer no passeio também. Nossa, irmão. A próxima cidade que nós vamos passar no Santa Cruz da Vitória. A próxima cidade que nós vamos passar agora é a Floresta. Não, 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 não. E aí vem aquelas cidadezinhas, de menininha e tal, tal, tal. E não ouvi muito barulho do cachimbo. Aí, trocamento, trocamento de tapete, tem tabula, e logo assim, aí leu. Se você puder, eu vou fazer uma filmagemzinha lá de Leu, pra vocês verem, né? Leu, eu gosto das praias, de Leu. Mas gosto mais de Leu, do que é tabula. E é isso. Ela fazia. Tá tudo bem, donaí? É, tá. Tá? Que bom. Tá tudo bem. 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 É só. Ah, tá tudo bem. É, é. Pois é, pessoal. Vamos passando aqui agora na cidade de Floresta. Só que não passa por dentro. Bota aberto, passa por fora. Tá bonitinho Fica perto da Então é isso Mostrando pra vocês Mais um pouquinho aí Do nosso passeio Aquela cidade? Floresta Azul Quem é que morava aí? Hã? Quem morava aí, Vera? O seu irmão É Tá vendo que a senhora sabe? Floresta Azul Cidade boa, né? Aqui é azul Vamos vender aquela casa lá E vamos mudar pra cá? Aqui é uma azul Aqui é uma floresta azul? Bora? Aqui é bom Floresta Azul Azul é bom, né? Você deve perguntar assim Adriana, quem é que tá dirigindo? É o rapaz que toma conta das minhas fazendas Né, mãe? Hã? Quem é que toma conta das minhas fazendas? É É É Eudes? Esse é o gerente? É o gerente? É o gerente? Não, o gerente não O meu amigo Ele é casado com rosa É É Amarinha Arranca as orelhas dele fora É o meu amigo Ele toma conta das nossas fazendas Quantas fazendas? Quantas fazendas ela tem? Nenhuma Você tem nenhuma não? Quero minha célula Eu tenho quatro Eu tenho quatro Do par Vai tomar um cafezinho lá na frente? Migalzinho de milho Ah, ela quer comer lá na saída Lá de Itabuna Hã? Salgadinho lá De um real Ela quer aquele lá Poxa, mas a menina ali O migal da menina ali, né? É É top É top O migal dela Já Já A gente já tomou café lá na cozinha da menina Já convidou nós lá É top Meu pai vai tomar um migalzinho de tapioca Nem sei com uma chuva dessa Se ela vai estar lá hoje, né? Aí tem que ficar mesmo É muito a chuva É todo mundo que para não Pra filmar um É? O que é que é? A água É Era pra ter vindo no meu outro carro Não Era pra ter vindo no meu outro carro Eu tenho deixado esse lá O outro que tá lá na garagem de Seu Valdez Meu outro Meu Peugeot Eu emprestei pra ela aí Faz a bunda Agora não quer devolver mais do carro Não tem nada não É isso aí A chuva aumentou, né? A chuva aumentou, né? Aumentou o carro tá As pessoas tava falando, clamando O que eu quero, no que eu sei o que Mas A gente tem que ir pra mim Com a rua E o que eu quero fazer vindo mais tarde Não tem nada Isso é coisa da minha A nossa diária A cidade Já estamos ficando No caralho A sua proposta está agora Que eu não estou No caralho Obrigado.